Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que há um lugar que será hoje É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar a chuva de vida que cai sobre nós Dessa vez se sentir infinito Um universo tão vasto e bonito é saber sonhar Então o vaso vale a pena Cada verso daquele pó eu soube acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber o que vem ser É sobre escalar e sentir o caminho de fortalecer É sobre ser abrigo e também demorar dentro dos corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça bom se fosse assim Por isso eu pervi os sorrisos E os presentes que a vida trouxe pra dentro de mim Laia, 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 laia Laia, 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 laia Segura teu filho no colo Sorria e abrace teus pais enquanto estão aqui Tchau 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 Amém